E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Ô Jack, cê tá de boa, filho? O que cê tá comendo aí, louco da cabeça? Hoje eu tô muito de boa, por quê? Mano, é final de semana e eu tô bem tranquilão hoje. E eu tirei o dia pra fazer algumas coisas. Eu vou sair daqui hoje, vou levar vocês junto comigo. Igual eu falei, tamo começando mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. O Jack tá aqui comigo, meu cachorro, como sempre, bagunçando muito. Que que é isso aí que cê arrumou aí agora pra comer? Que que é isso? Que que é isso aí? Que que é isso? Meu Deus, uma borracha. Cê vai morrer, bicho. Eu vou guardar esse aqui, cê vai morrer. É, não pode não. E pra começar já esclarecendo algumas coisas pra vocês, muita gente tá perguntando da MT-09. E galera, o negócio é o seguinte, eu tô tentando vender a MT-09, mas eu ainda não consegui. Por isso que eu ainda não troquei de moto. Mas se tudo der certo, se Deus quiser, tem um plano pra essa semana. Mano, vamos rezar todo mundo junto pra gente vender essa moto aqui, pra sair a moto nova de 7 milhões de inscritos aqui do canal. A MT logo, logo vai embora. Vamos dar uma partidinha nela aqui, né? Olha o painel dela. É, é, é. Antes de dar uma partida, você tem que colocar em neutro. Vamos colocar em neutro. Ixi, tá na reserva, ó. F-trip. Reserva, ó. Já andei 7.4km na reserva. Mas beleza, vamos ligar esse negócio. Oh, Jack! Hey, Jack! Vocês viram que o barulhão da MT não é nada fraco. Mas o barulho dessa aqui, essa daqui, eu vou te contar, meu amigo. Isso aqui treme tudo. Isso aqui é o famoso acorda de fundo. Vamos ligar aqui. já tá até em neutra, pedindo. Baixa esse negocinho aqui, pra permitir os berros dos deuses serem liberados. E play! X, J, meu Deus do céu! Não tem igual. Não tem igual, X, J, J, não tem muito, 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 muito. Não dá nem pra esquentar o motor dela aqui dentro de casa, porque senão é perigoso quebrar todas as janelas, de tanto barulho que o negócio faz. Essa daqui, já é um sério problema, né? Essa aqui, ela já quebrou. Eu levei um capote com ela esses dias, sempre pra quem acompanha o canal aí, tá ligado, porque eu levei um mega tombo de Minimoto. Eu ralei aqui, aqui e aqui, que eu não vou mostrar, porque eu tenho que abaixar um pouco os shorts. Mas enfim, mano, levei um tombo com a Minimoto feio, feio, feio. Bom, e agora, vamos fazer o seguinte, eu vou sair daqui de casa, eu preciso ir comer. Com qual das belezinhas eu vou? Meu Deus, X, J ou MT-09? X, J ou MT-09? Quer saber? Eu vou de X, J. Bom, vamos pegar a X, J, vamos sair daqui de casa, eu preciso ir lá comer, urgente. Você sabe o jeito que é. Gordo é foda! E mano, eu tô com muita fome, então vamos pegar a motoca aqui e vamos na captura de comida. É, rapaziada, o rolê de X, J é diferenciador, olha o barulho dentro dessa bodega, tipo... Cê é louco! Vixe! X, J, tão caldo! Cê é louco! De jeito, nós chega na comida rapidinho! Desse jeito, nós chega na comida rapidinho! Rapidinho, nós chega! Vamos acelerando! Meu Jesus! O barulho da X, J, tão estronda, né, véi? Barulho da X, J, cê é louco! Não tem igual, não, tio! Chegando! Estamos chegando! X, J, olha isso, véi! Cê é louco! Por isso que leva a multa! Olha o escape, olha o barulho desse negócio, tio! É louco isso aqui, sim! Mano, chega a arrepiar, sério! Confesso, porque um tempinho sem andar na X, J, fiquei andando bem menos com a X, J, nos últimos dias! Mano, chega a arrepiar esse barulho dela, véi! Chega a arrepiar, mano! Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho que correr contra o tempo aqui, por quê? Porque eu preciso comer, tá ligado? Preciso comer! E eu preciso voltar lá pra casa pra resolver um B.O. de um vídeo que tá saindo daqui a pouco, que agora é 3 horas da tarde, vai ser 25 horas da tarde, tá ligado? Bagulho é louco, filho! Ih, eu tenho que voltar lá, por quê? Bagulho é doido! Vamos comer aqui, então, já pra gente voltar, e daí a gente fica livre, né, mano? Nem fica de boa, fica usando semana... Chega causando, já, vamos no drive-thru mesmo, filho! É louco! Vamos no drive-thru do negócio, né? Ah, vamos deixar a moto aqui, né, mano? Parece que não tá lotado ali, né? Tem o estacionamento de moto ali, hein? Vamos deixar ali, hein? Vou ali mesmo. Vou deixar o chuchotão ali, né? Duas horas depois... Bom, vamos comer aqui, então. Olha aqui o que eu tenho na mesa. Pintinho aqui. Ih, eu comprei esse refri aqui, porque na hora que eu fui colocar a moto no estacionamento, veio um morador de rua e me pediu dinheiro pra comprar um refrigerante. Aí eu peguei e falei. Vem, não. Eu trago o refrigerante pra vocês. Só me esperem aí. Deixa eu ir lá comer, que eu já, velho. Então, na hora de a gente sair daqui, vamos entregar esse refri pro morador de rua ali e vamos ver a reação dele. Vamos ver se ele vai gostar. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu comer aqui, porque igual eu falei pra vocês, eu tenho que voltar lá pra casa, já, já. Tá bom, meu irmão. É, ganhou dois, ó. Eu trouxe um pra você também? Obrigado. Tomar uns par, hein? Valeu. O cara pediu um... um refri que tava com sede. Ganhou dois. Um mil e duas mulheres que estão aqui atrás. E, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. Porque eu não ia precisar resolver o beato do vídeo da Sica ainda, gente. É, essa é a minha vida, rapaziada. XJ, como você é berrando muito, eu vou por outro lugar aqui. porque vai me pegar uma via rápida ali, né? Porque por aqui, senão vai demorar muito, tá ligado? Agora eu quero ver. Deixa eu até apertar o amortecedor de direção aqui. Obrigado, Max Race, por ter patrocinado a XJ6 com seu amortecedor. Vamos acelerar aqui, vamos ver qual que vai ser a pegada do bagulho. Deixa eu ver se a XJ6 ainda tá afiada igual sempre foi. A XJ6 sempre foi brava, ó. Uou, neném! Pessoal ali no canto ali, o que que tá acontecendo? Estragou a nave. É louco, tio! 300 aqui. Vai que é nóis, ó filho. É louco, cachorro! É que a XJ6 tá andando muito, mano! Tá andando mais de 200 a XJ66. O XJ66 tá vivando! Nesse tempo que eu vim aqui pra resolver o negócio do vídeo, olha isso, a situação do cachorrinho. Você está muito carente, cachorrinho? Você veio aqui, deitou no meu colo? Você tá doidão, é? Olha que folga, mano. Que folga do Jack, velho. O Jack é muito preguiçoso. Quer comer, Jack? Vamos comer? Dois mil anos depois. Bom, gente, já se passou um dia e eu preciso fazer uma coisa urgente. Vender a MT-09, porque o rolê de XJ é pesado demais pra XJ ser vendida. Tem que ser a MT-09 que vai ser trocada. Igual eu falei, a XJ não sai daqui de casa. Agora é a MT, a gente precisa vender. E falando nisso, daqui a pouco eu vou lá ver o negócio de vender ela, que eu vou dar atualização pra vocês em um novo vídeo. Mas agora o assunto que eu quero falar com vocês é sobre essa mini moto aqui que eu comprei. Vocês podem ver que a bichinha tá meio judiada, né, galera? Eu caí com ela, tá ligado? Pra quem acompanha o canal, tá ligado que eu caí com a mini moto no primeiro rolê. Então, mano, ela tá destruída. Olha a situação que tá a mini moto, ela tá toda zoada. Estragou aqui esse negócio de dar partida aqui, ó. Era tipo um negocinho que você enganchava o dedo, agora não engancha mais. Ela também não tá ligando, tá fazendo um barulho mó feio ali na hora que dá a partida e não liga. Ih, aqui tá quebrado, tem algumas coisas pra fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa e vamos levar ela pra oficina pra gente começar a reformar a nossa mini moto abandonada. Vamos começar a dar um trato nela, vamos deixar o negócio top, top, top. Vamos que vamos. Então, vamos começar a reforma aí da nossa mini moto abandonada agora. Cheguei, hein? E agora chegou a hora de mostrar aqui pros caras o que que tá acontecendo com a moto. Eu trouxe uma coisa pra você. Pra mim? Eu trouxe um presente pra você, hoje eu trouxe um presente. Mentira. É sério, eu lembro aqui. Eu vou ficar feliz? Ah, daí eu já não sei se você vai ficar feliz ou não. Eu sei que eu trouxe um presente que eu lembrei que seu filho tinha uma. Ah, não. Falei, só o Marcelo pode me salvar. Olha, mano. Não tá funcionando. Eu levei um capote com ela e ela não tá funcionando. Quebrou os negocinho ali e tal. Você virou pra trás? Virei. Arrebentei com ela, coitada. E o lance é o seguinte, eu quero reformar ela, tá ligado? E a motinha, o Marcelo, o negócio é o seguinte, eu quero reformar ela, sabe? Aí eu queria ver contigo, eu queria pedir pra você arrumar essa parada aqui pra mim que quebrou, e ela não tá ligando, puxa pra você ver o barulho que vai fazer. Escapou alguma coisinha. Quebrou aqui, olha lá. Com a longe de creio. Quebrou a partida, mas é fácil de resolver isso aí. Então. O meu filho deu a mesma coisa. E outra coisa também, é esse aqui, ó. Onde será que eu compro esse negocinho? Para trocar novo. Eu vou dar uma caçada pra você, porque a do meu filho já é diferente dessa aqui. É parecida. Aí, o negócio tá desmontando inteiro ali, velho. Olha a situação. Ai, meu Deus do céu, a gasolina. Isso é ouro, Marcelo? Mil reais de gasolina tem aqui. Olha o tamanho do tanque da Minimoto, mano. Super tanque, velho. Olha o tamanho da minha mão, galera. Minha mão é pequena demais, mano. Você tem aquelas carenagens ali? Você quer fazer igual a XJ? Deixar igual a XJ? Dá pra deixar, dá pra fazer uma mini XJ. Branca, com as abas pretas e as rodas vermelhas. Então, eu só queria que ela tivesse funcionando bem. Já tava bom. E tem outra coisa. Olha o freio. Tá todo enferrujado o freio, ó. O freio também tem que dar um talento. Dá um talento nela toda. É, então. Eu vou reformar ela. Deixa ela bonitinha. Deixa ela funcionando pra nós que é zero. Tá bom. Primeira coisa é fazer funcionar. É. Eu vou deixar a moto aqui, então. Deixa aí. E o Marcelo vai dando um trafo nela pra mim. E ao longo da semana, eu volto aqui pra buscar ela. Eu sei que dia que vai tá funcionando esse negócio. Pé no parque, a mini moto sai. Então, vou voltar lá pra casa. Só queria perguntar um negócio pro Thiago. O Thiago falou que tinha um presente. Vamos ver que presente que o Thiago tem ali pra mim. E aí, ô sumidão. Cadê o presente? Dosseram uma granada pra você aqui. Isso aqui é o presente? Mano, eu não sei o que que é. Tá? Eu não fui curioso. Eu não abri. Ai. Deixaram aqui e falaram assim, eu quero que entregue. Eu puro 021. Falei, beleza, mano. Nossa. Tá entregue. Eu vou abrir agora já. Não vou abrir porque eu tô muito curioso. Abri. E agora? Abri, abri. Se for o chocolate, eu quero um pedaço, mano. Vamos ver. É boné. Boné. Nossa, e um par dele, hein? Ah, não. Eu tenho que ganhar um também. Ô, louco, mano. Que nervoso. Caramba, esse boné aqui é top, hein? Nossa senhora, velho. Ah, não. Presente de inscrito? É, de um inscrito. Moleque, massa, né? Eu vi todo o papo. Você é cantor, mano? Não tem o nome dele aqui, não? Mano, tem aqui, ó. Ele deixou um papel aqui pra você, ó. Ele falou, Thiago, tem um papel aí, ó. Ah, Ramos Indú... Ah, legal. Da Ramos Indústria, um salve aí pro... Quem que mandou? Foi o Wagner, tá ali. E aí, seu louco da cabeça, como que você tá? Você está aí de boa? Eu tô de boa. Obrigado, hein, pelo presente, mano. Tô muito feliz com esse boné, porque eu tô louco pra fazer um boné lá pro meu site. E eu ainda não tenho boné do canal. Quem sabe, logo, logo, eu não tô lançando lá no site. Vamos testar esse boné aqui que o pessoal da Ramos me mandou. Vamos ver o jeito que vai ficar na minha cabeça. Vamos ver o jeito que ficou aqui. Ó, galera, esse boné aqui ficou chave, hein, mano? Louco da cabeça, inscrito. Ficou chato, inscrito. Louco da cabeça. E dá pra usar ele pra frente e dá pra usar ele pra trás. Eu vou falar com esse pessoal aqui. Quem sabe a gente não coloca lá no site pra vender. Comenta aqui abaixo o que vocês acham. Bom, vou botar lá pra casa então, porque hoje a gente quer fazer um vídeo na piscina. Mas isso vai pra outro vídeo. Outro vídeo. Tô, Thiago, pra você não ficar triste. Muito bom, né? Agora nós é louco da cabeça também, meu caralho. Eu queria sair distribuindo aqui, ó. Mas isso aqui eu vou usar como exemplo pra quem sabe colocar lá no meu site, né? Pode colocar que vai ficar bom. Então, agora lá vai. Agora partiu, partiu, partiu. E bom, igual eu falei, a Minimoto vai ficar aqui. Muito obrigado a Ramos ali que me mandou esses bonés. Deu um bonézinho ali pro Thiago. Logo, logo eu trago um pra você, Marcelo, quando eu tiver mais. Pelo que eu vi ali, eles mandou tipo uns 5, 6 bonés. Só que cada boné é de um jeito. Então eu tenho que ver a qualidade pra me pegar e colocar lá no site. Bom, eu vou indo nessa. Não esquece de deixar o like aqui. Logo, logo a Minimoto tá zerada. E vai ficar muito legal a Minimoto na hora que ela estiver pronta. Vocês vão ver. Bom, muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, eu fui!